Jornal da Manhã, Jornal da Manhã, está cinco pontos atrás da dupla Flamengo e Fluminense. É muito difícil que o Vasco consiga conquistar a Taça Guanabara, mas acho que a classificação só depende do Vasco. Bem encaminhada, então acho que a gente tem que ganhar bem do Volta Redonda hoje, para ir com tranquilidade para o jogo contra a Portuguesa, mas mais tranquilidade para a gente ter para o jogo contra a Portuguesa é para a gente ter para o jogo de terça-feira. Então acho que o Vasco hoje, que deve ir a campo contra o Volta Redonda com o time titular, me parece que se desenha isso, vamos aguardar. Eu, a minha opinião é de que o Vasco precisa se jogar com todos os titulares, precisa fazer o resultado rápido para que a gente consiga tirá-los e poupar, porque o jogo de terça-feira realmente é o jogo mais importante do ano até aqui. A gente que teve uma péssima experiência, se não nessa primeira fase, acho que foi na segunda contra o ABC no ano passado, mas foi uma eliminação prematura muito traumática da forma como foi, ainda em março, que deixou a gente praticamente com o calendário só com a Série A ao longo do ano. Então a gente não quer passar pela mesma experiência, então o Vasco tem que tratar o jogo de terça-feira com muito cuidado. Até comentei ontem no vídeo sobre a surpresa que a gente já teve essa semana com relação ao Cruzeiro e ao Curitiba, que são dois times por coincidência SAF, são dois clubes SAF, né? Então o Vasco não pode ter nenhum tipo de surpresa, o Vasco tem que ganhar e ganhar bem, ganhar com autoridade, e aí sim, ir com tranquilidade para o jogo contra a Portuguesa na semana que vem, cumprir a meta que é estar na semifinal, e aí se acabar ficando em terceiro, acabar ficando em quarto, eu acho que aí é uma outra história, com vantagem, com desvantagem, o Vasco precisa pensar em ganhar sempre, né? E estar na semifinal, esse é o mais importante. Então, dois objetivos que o Vasco precisa estar de olho, que é ganhando hoje, ganhando semana que vem, estar na semifinal do Campeonato Carioca, e ganhando na terça-feira, né? Se classificando na terça-feira, para que a gente consiga tirar um pouco desse peso e passar uma semana tranquila, né? Vamos aguardar, é isso que a gente quer, acabei esquecendo de pedir para que vocês ativem aqui o sininho, que vocês compartilhem os nossos conteúdos, sigam a gente lá nas redes sociais, arroba servascooficial, mesmo o Oda Oficial, é o Oda Ser Vasco. Então, a gente pede que vocês deem essa moral para a gente, que vocês estejam com a gente aqui sempre. Vocês percebem, percebam que, né, a gente vem tentando investir aos pouquinhos, claro que tudo dentro aqui do nosso orçamento limitado, mas a gente vem tentando fazer o melhor, né, eu que venho tentando investir aqui na webcam, investir aqui no microfone aqui novo, então a gente vem tentando melhorar, vem tentando dar cada vez mais qualidade no audiovisual para vocês, que é o mais importante, né? A gente teve uma semana muito legal, uma semana de muito bate-papo bacana, a gente pôde falar muito, né, sobre o Vasco, sobre o time, sobre a vitória contra o Botafogo, foi uma vitória muito maiúscula, né, dentro do Nilton Santos, com muita autoridade, com o Verrete desencantando, acho que era o último grande peso que faltava, era o Verrete desencantar, já pedia um pouco disso, e eu acho que agora que ele tirou esse peso das costas, acho que ele fica mais tranquilo para o jogo de mais tarde, fica mais tranquilo para passar uma semana boa, para fazer gol, que é o que a gente precisa, né? Lembrando que o Vasco ainda tem ali uma carência no setor ofensivo, isso a gente tem que sempre bater nessa tecla, a gente não pode deixar de falar que o Vasco precisa contratar, é importante que o Vasco tenha um setor ofensivo equilibrado com o setor defensivo, então, se a gente tem elogios de sobra para o setor defensivo, a gente tem preocupações de sobra para o setor ofensivo, né, vamos aguardar, então é o defensivo trazendo coisas boas, e o ofensivo preocupando a gente, mas a gente torce para que tudo melhore, janela que vem, que vai até o dia 7, e a gente espera que o Vasco realmente faça ali uma, duas contratações, até o fechamento dessa janela, é importante, mas o que não tem jeito é que a gente vai para esses jogos aí, para a próxima semana, sem esse reforço que a gente tanto pedia, vamos aguardar, pelo menos a torcida fez uma festa linda recebendo o time, então legal demais a torcida do Vasco, em qualquer parte do Brasil, está sempre dando aquela moral, é sempre em massa recebendo, e lá no Espírito Santo não foi diferente, vamos ter o estádio completamente lotado hoje, mais uma vez, na própria terça-feira vai estar lotado, em São Januário, na semana que vem, também vai estar lotado de novo a torcida do Vasco, cara, é impressionante, é um case de sucesso para todas as outras torcidas, torcida do Vasco é foda para caralho, orgulho fudido de ser vascaíno, puta que pariu, enfim, vamos aguardar, mais tarde tem Vasco, 5h30 da tarde, então amanhã a gente vai estar vindo aqui com conteúdo, falando um pouquinho do jogo, como é que foi, tomara que a gente esteja falando de uma boa vitória, de uma vitória tranquila, então amanhã a gente vai estar vindo aqui com mais um vídeo, batendo aquele papo com vocês, beleza? Então, se inscrevam aqui no nosso canal, ativem aqui o sininho, sigam a gente lá nas redes sociais, arroba servascooficial, mesmo o Oda Oficial é o Oda Ser Vasco, queria desejar um sábado maravilhoso para todo mundo, e ó, aqui é Vasco, porra! V body, Toscas, tscas, tscas, tscas! Más gol! Más gol!